Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo de Super Battle Road aqui no canal. Hoje vamos a fazer o seguinte nível que é o Extreme Class. O nível número 12, se não me engano, sim, número 12. E Extreme Class, pois tal como o anterior que foi o Super Class, é muito fácil porque é só escolher os personagens Extreme. Os personagens Extreme, a estas alturas do jogo, há muitos e bastante bons já. Não é como antigamente, onde era mais complicado. Definitivamente tínhamos mais problemas a escolher equipas Extreme comparado com o Super. Atualmente já há muito melhores Extreme. O Super continua a ser melhor, mas os Extreme já começam a ser bastante monstros também. Então, vamos a fazer aqui este nível. Vou-vos mostrar umas equipas e personagens que vocês podem usar e tudo mais. E, já sabem, como sempre, o vosso apoio é muito agradecido aqui no canal. Por isso, deixem um like se gostam desta série. Se querem continuar a ver mais, se inscrevam-se e ainda não o fizeram, para não perderem nada a Dragon Ball. E vamos continuar aqui com este SBR. Então, como vocês podem ver, esta é a equipa que eu quero usar hoje. Isto é um experimento. Mais uma vez, eu já fiz estes níveis, então eu estou aqui para experimentar coisas. E o que é que eu quero experimentar aqui é o LR do Broly. Tem ZE aí, ok? Eu quero experimentar destruir. Eu quero dar, tipo, destruição completa no nível, ok? Então, eu vou experimentar com esta equipa, mas eu vou-vos mostrar a equipa com que eu completei este evento, ok? Estes personagens são todos até já bastante antigos, digamos, à parte do LR do céu ali, pronto. Que é um pouco questionável o ser antigo. Mas esta é a equipa com que eu completei este nível a última vez. Então, pronto, se esta equipa, se vocês tiverem estes personagens, pronto, é garantido que dá para fazer o nível perfeitamente, sem problemas. Depois, eu estive a fazer aqui outras equipas, aqui no instante, para recomendação. Por exemplo, temos a equipa de família do Freezer, com o Cooler de Líder. Se vocês escolherem outro Cooler como Líder, ok? Não escolheu o Broly, o Broly está ali porque foi o que eu selecionei. Porque eu quero usar para a minha equipa de hoje. Mas, a equipa de Freezers é muito boa. Tem ali incluído até um Freezer Free to Play. Praticamente dois Freezers Free to Play, com o LR incluído. O LR tem o Easy A, então será ainda mais monstro. Se não tiver Easy A, também não acho que seja... Bom, a verdade é que se calhar dá mais problemas, mas pronto. Mas, basicamente, esta equipa definitivamente arrebenta com este nível, sem problema nenhum. E, aqui, a equipa que eu vou experimentar hoje. Por isso, bora lá. Eu não costumo jogar Dokkan de uma forma super agressiva. Ou seja, modo ofensivo, digamos. Como eu vou experimentar aqui. Que é tentar dar completamente destruição a tudo com o LR. E, meu Deus, começamos bem com este primeiro turno. Oh, meu Deus, isto é demasiada potência. Logo aqui ao princípio. Eu acho que... Eu vou deixar assim mesmo. Vou deixar o amarelo para o fim. Só porque, sinceramente... Estes dois estão demasiado bem aqui, logo para começar. Se calhar até podia fazer era isto. Deixar o roxo à frente, porque ele tem mais defesa. Então, deixar o LR no meio. E, depois de não fazer o super ataque, ele vai aguentar até que melhore e tudo. Então, vamos a fazer isto. Para experimentar. Eu vou usar o Icarus. É sempre reconcilhável o Icarus. Que eu não quero usar os itens de ofensivo completo já nesta primeira ronda. Ok? Eu quero usar isto para, por exemplo, a segunda e a terceira ronda. Que são um pouquinho mais complicadas. E é aí que eu vou querer fazer mesmo a destruição completa. Do que é o oponente. Vamos atacar o Goten com este Broly. A ver. Quanto é que ele dá? É essa a minha questão. Sem links. Ok. Mas está a Rainbow. Então, eu quero ver a performance deste Broly. Meu Deus, o gajo de 100 links. 130 mil de defesa e 327 mil de ataque. Meu Deus, isto é monstruoso. Adoro. Uh, adoro. Ok. Este gajo tem que ir tão facilmente agora. A terra e a mão. Faz a impressão. Mas, bom. Vamos a fazer o Ultra mesmo. Atacamos o Goten. Prontos. Caso ele sobreviva, acabamos com o Goten pelo menos. Garantido. E depois ele vai no Trunks. E este Broly, pronto. Está aqui mesmo. Para o dano extra. Então, bora. Vamos começar assim. E ver que tal. E, pronto. Com o Icarus, este Broly... Esquece. Meu Deus, quase 2 milhões. Ok. Sem links. É assim que eu gosto de testar um personagem. Dizer, ok. Como é que ele faz sem qualquer tipo de ajuda. E, meu Deus, isso é monstruoso. Sem links. Sem nada. Ok. Ataques normais. Foi crítico. Mas, pronto. Ok. Vamos a ver este. Este aqui é que... Ui. Já foste, Goten. Já foste. O Goten já foi. Definitivamente, o Goten já era. O Goten não aguenta isto. Prontos. E agora o Trunks. O dano... Oh, meu Deus. E ele é a AGL. Meu Deus. Ok. Este Broly é um misil. É brutal. Meu Deus. Como é que o LR passou... O LR antes é que, tipo, não podia receber nada. Nenhum ataque. Agora vocês viram. Ele tancou e tudo. Incrível. É tão... Chocante ver esse LR do Broly a tancar. O qual é algo que ele... É pá. Não fazia. Sinceramente. Ele não tancava. Pronto. É um fato. Ele não tancava. E... Pronto. Já está. Isto... Praticamente aqui... Também estamos bastante à vontade. É pá. Eu... Eu não sei se deixo o Omega. Se deixo o Buu. Para atacar o Trunks. É que tem muitos Orbs. Mas ao mesmo tempo... Não sei bem. Ah... Vamos a tentar com o Stun. Pronto. Vamos a poupar o Buu mesmo. Os Orbs. É que são muitos Orbs. Pronto. Se o Omega não ataca não faz mal. Mas também não é que me preocupe. Sinceramente. Este nível está mais que feito. Definitivamente. O Freezer está aqui para ser tanque. Para tancar. Dano. Mas pronto. Se os Broly aguentam muito bem. O Buu. Está aqui porque idealmente o Buu iria dar os Orbs para o LR. Do Broly. Mas pronto. Se eu trouxe items também. Caso. Não aconteça essa situação. Mas pronto. De resto. É só mesmo isso. Ok. Turtles de suporte. Meu Deus. Já foste Trunks. Já foste. É que dá igual que ele seja a gel e tudo. É tipo. Primeiro turno. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver mesmo. O que é que vai acontecer aqui. Eu quero ver. Se eu recebo um Super. E quanto dano. Porque eu tenho a vida quase toda. Ok. 91 mil. Já. Faz dano. Ele tem que fazer Super primeiro. Mas pronto. Isto é monstruoso. Pô. Que. Este Broly está muito. Está muito. Está demasiado. Ok. Segunda fase. Bora lá. Agora. Aqui. Aqui. É que eu quero mesmo testar o potencial daquele Broly LR. Que vai vir no próximo turno com suporte. E o Omega. De debuff. Ixi. Ok. Vou por o Golden Freeze em primeiro. É pá. Aqui. Eu definitivamente. Não sei se quero usar um Usher. Para ver se. Passa o turno. E pronto. Aqui. Eu tenho a Bulma para me curar. Mas ela dá ataque. O qual. Prontos. É o que eu quero fazer. Quando o Broly estivesse aqui. E usar o outro também de suporte. Seria o Combo. O Combo Wombo. Para destruir. É usar a Bulma. E depois o que muda os Orbs. Então. Eu não sei se quero só mesmo usar um Ghost Usher aqui. Para poupar o Icarus para a próxima fase. Talvez. E tentar. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou usar um Usher mesmo. Prontos. Primeiro turno. Tiramos os inimigos todos do meio. E. É pá. A tua. Freezer. Tem muitos Orbs para o Boo. Agora que eu estou a ver. A verdade é que o Boo. Pode até fazer um dano decente com isto tudo. Pode fazer alguma coisa. Vamos ver. Prontos. Vamos experimentar assim. Freezer. Tu ataca o Goa mesmo. E tentar deixar os Orbs azuis e roxos para os Broly's que vêm aí. Então. Acho que assim está bom. Tirando estes. E há. Tirando estes daqui está bastante bom. Pronto. Tiramos esses mesmo. Os Rainbows. Que não faz mal. Que. Se caso eu use Item no seguinte turno para eliminar tudo. São menos. Orbs variantes que. O Item vai ter que escolher. Eu espero. A ver. A ver. Ok. Estes gajos dão todos bom dano. Estes personagens dão todos ótimos para SBR a estas alturas. Estes é tudo personagens que já passaram por EZAs. Estes tudo. Estes tipos já são demasiado bons. Pronto. E este Broly não tem EZA. Mas este Broly é bastante bom. Ofensivelmente este Broly é bom. Meu Deus. Eu nem quero imaginar como é que vai ser quando tiver um EZA. O qual ainda deve faltar. Se calhar um ano ou dois. Eu espero. Uff. Vai ser muito louco mesmo. Ok. Aqui está o turno que a gente queria. Prontos. Criamos o Broly. Vamos pôr o Turles ao lado. E aqui. É pá. Aqui. Aqui é onde eu quero fazer a loucura mesmo. Vamos mudar os Orbes. A ver. Oh. 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 Ok. Eu não sabia que ele podia mudar tudo de uma vez. What. Morreu. Acabou. Acabou. Deixa eu ver esse ataque. Oh. Meu Deus. Acabou. É que dá igual. O Tianxin Han. É pá. Mesmo que fizesse um Super. Eu não sei se me mata. Mas eu vou arriscar. É o tudo ou nada. Porque o Broly mata. Eu não quero gastar um Item aqui. Vou recuperar a vida toda com isso. E aí está. É um Super. Mata-me. Será que me mata? Não me matou. Já. Definitivamente. Ok. Ui. Já foram. Já foram. Este só ataca um. Mas o seguinte que é garantido que ataca todos. Esquece. Pronto. Já está. Meu Deus. Um ataque de 7 milhões que ataca todos. Oh. É limpeza. World Tournament. Tu não estás pronto para esta potência? O quê? Meu. Este Broly está ridículo. Está muito ridículo. Oh. Meu Deus. Isso é muito divertido de usar agora. Isso é muito divertido. Eu gostei demasiado. Gostei demasiado. É definitivamente. Eu gostei demasiado. Ok. Ora. O Broly vai voltar a seguir em turno também. E. Vamos a fazer aqui. Um Icarus. Possivelmente. Já. Vamos fazer um Icarus. Dura dois turnos. Pelo menos temos a redução de dano. Apesar dele ir a atacar várias vezes. Mas é o Golden Freeza que está ali. Depois o Broly. O único que pode sofrer um pouco é o Boo. Mas. Tentando ter orbes para ele. Prontos. Não deveria de ser assim. Assim. Tão mal. A ver. Qual é que eu posso tirar daqui? Epá. Fogo. Vou tirar a verde. Pera. Pera. Tu és o Broly. Pera. Ataca a objeto. Assim pelo menos é super eficaz. Ok. Agora o Boo com essas vermelhinhas todas. Deveríamos de ser capazes de aguentar bem este turno. Eu diria. Eu diria. Devemos ser capazes de aguentar este turno. Ok. E ver o primeiro super logo. Freezer. Ok. Boa. Às vezes até dá medo. É tipo. Ui. Não bugues agora. Não bugues. Não apanhes aí com. 130 mil. Mas não. Está tudo bem. Ok. Aí vai o Broly. Mostra aí potência. Broly. Int. A ver. Quanto dano. Ok. Não está mal. Não está mal. Para começar não está nada mal. Numa última fase do SPR. Não dá mal. Sinceramente. Ok. Boa. E vai mais adicional. Meu Deus. E não chegamos a fazer a active dele. Porque obviamente isto é equipa monstro. Mas. O Broly Int. Se tem a active. É tipo. Adeus também. Adeus. Acaba. A fase acaba aí. É. Meu. Mas o que é isto? O turno está a transformar. Não. Não. Para aí. Ele continua a ser suporte quando ele transforma. Eu não me lembro. É tão raro ouvir isto a acontecer. Mas. Ele tem o stun. E. Espera aí. Super Class Enemies. Defense Mines. Ok. Ok. Prontos. Então. Produziu-lhes a defesa em 80%. Os gajos vão morrer. Já foram. Ok. Eu ainda tenho o Icarus. Eu tenho o Icarus. Definitivamente. E. Eu aqui. Praticamente. Prontos. Eu vou dar o Buff de Ataque. Vou dar o Buff de Ataque. Não sei se tirar estas verdes daqui primeiro. Eu não faço ideia. Tipo. Deixar o Broly em primeiro lugar. Ali. E. Vou fazer isto diretamente. A ver o que é que acontece. Não sei se teremos a mesma sorte. Uh. Uh. Estás a brincar. Meu Deus. É só por causa das verdes que não conseguimos tudo. Só por causa das verdes. Mas pronto. Já está. Acabou. Acabou. Literalmente. Mais uma vez. Acabou. Já foi. Deixa-me ver o ataque dele. Ok. Está quase no milhão ali. E aí. Isto vai fazer muito. 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 Dano. Temos a redução do dano do Icarus. Ativada ainda. Temos a vida toda. Não deveria de ser um problema isto. Então. Vamos ver. Vamos ver. Ok. O Broly. Aí vai. Objeto já era com este. Eu diria. Aí está. Já foi. E agora. Adicional. Gigantic Meteor. Seguém. Eu devia ter focado o Ultra no Goku. Mas. A ver. Ok. Tirou-lhe metade da vida. Vamos a ver. Em conjunto com estes. Porque o buff de ataque. É que funciona para todos. Então. Ok. Este não tem vantagem. Então claro. Não tirou muito. Ui. Ok. A desvantagem de cor aí doeu um pouco. Mas pronto. Turles. Deu. Ok. Ok. Não está mal. Não está mal. O gajo não tem defesa. Mas pronto. Tinha a vantagem de cor. Então. Não está nada mal. Ok. Prontos. Não foi exatamente a destruição. Massiva. Que. Eu estava a desejar. Meu Deus. Eu podia ter feito token com o Broly. O que é que eu fiz? Eu não. Eu não estou nada bem. Dá igual. Usher. E acabou. Prontos. Acabou. Agora sim. Agora sim. Acabou. Pronto. Está feito. O debuff do Omega. E de tudo. Prontos. Isto está feito. Mais ou menos. Não foi a melhor execução. Aqui no fim. Mas. Prontos. Como vocês viram. Foi uma brincadeira. Isto é brincadeira para mim. A testar aqui coisas. A fazer maluquices. E pronto. Isto é o nível Extreme Class. Que. Com os personagens atuais. Isto é fácil. Sinceramente. Já não deveria de ser um problema para ninguém. E. Prontos. Dei-vos as dicas. Que eu pude. Mais ou menos. Algumas equipas. E como eu sempre digo. Se vocês têm. Duvidas. Ou alguma pergunta. Ou querem que eu vos diga. Se a vossa equipa é boa ou não. Ou alguém aqui na comunidade. Vos ajude. Comentários abaixo. Ok. Deixem em baixo. E. Digam-me também. Com que equipa. É que vocês completaram este nível. Prontos. Digam-me aí. Uma equipa com que vocês completaram este nível. E que acham que é boa. Para recomendar ao pessoal. É só deixarem nos comentários. Pessoal. E é isso. Pronto. Mais um nível completado. Extreme Class. Feito. Espero que tenham gostado de ver este vídeo. A sério. E. Espero que tenham sido pelo menos entretido. Que eu gosto de estar aqui a jogar SBR. E. Mostrar-vos a minha. Segunda experiência nele. Ou a terceira. Que alguns já é a terceira ou a quarta vez que estou a fazer. Mas é isso pessoal. Obrigado por terem visto o vídeo. Deem like. Já sabem. O vosso apoio. Muito agradecido. E. Fiquem todos bem. Vejam todos no próximo vídeo. Ou na próxima live. Até lá. Stay Beast. Tchau.